Salvar vidas parece algo bem distante para grande parte da população. No entanto, notas simples como doação pode fazer uma grande diferença. A cada doação, até três vidas são salvas. Mas, infelizmente, a população brasileira não tem esse risco, sendo apenas cerca de 1,8% de cidadãos doadores. Pensando nisso, os alunos da UFMJ volaram um projeto bem bacana, que a gente veio aqui hoje pessoalmente dar uma conferida no Hospital Universitário. O projeto, na verdade, foi criado em 2011 por alunos do CT. O H1 tem uma falta de sangue, então os alunos de 2011 resolveram criar esse projeto para incentivar a galera a ver doar. Para vir é muito simples, é só você saber chegar no H1, seguir os corações vermelhos que a gente coloca pelos corredores. E depois disso, só precisa fazer o cadastro, aí tem um exame médico e uma entrevista. E se você passar em tudo isso, você já pode fazer a doação. Para você vir doar com a gente, é só se inscrever. Todo período tem um tirão. Para você ser um membro, tem processo seletivo todo período. No final desse período vai ter um processo seletivo. Um dos nossos objetivos tem sido chamar a gente de outros campos da UFRJ mesmo para participar. O acesso à informação, eu acho que facilita as pessoas a irem e tomar essas decisões como doar sangue. E eu acho que o projeto que o pessoal dá para fazer doação de sangue da UFRJ, eu acho que isso estimula a conquista dos alunos. Agora eu sei que eu posso vir aqui do lado do laboratório do meu trabalho e vir aqui doar sangue. Eu acho que é algo tão pouco, uma transição de singela, mas que vai ajudar muitas pessoas. Os estoques do sangue sempre são bem preocupantes para a gente. O sangue da UFRJ é um meio que a gente tem de aumentar a quantidade de doadores aqui do nosso banco de sangue. A mobilização deles é uma coisa muito legal, bem na linguagem mesmo dos alunos da universidade. E para a pessoa vir doar sangue, o que é preciso? Bom, é preciso estar em boas condições de saúde, tem que trazer um documento de identidade com foto. O ideal é que venha alimentado de casa e com boa vontade e com um coração puro, bom para fazer a doação. O Hospital Universitário aceita doações de segunda a sexta, de 8 da manhã até 1 da tarde. Esperamos você! E eu sou Ana Beatriz Alves, diretamente para o TJ UFRJ.